Deus salve o rei! Quarta-feira, 30 de maio, capítulo 122. E antes dos detalhes, por favor, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Catarina confessa a Lucila que teme o fracasso de seus planos para Afonso. Augusto manda Heber se esconder de Otávio e avisa que não confia no rei. Otávio manda Delano avisar a Catarina que Augusto é seu prisioneiro. Selena faz Brice prometer que não prejudicará ninguém. Glória diz a Naná que se apaixonou por Oberdent. Gregório vê Diana chorando e se oferece para ajudá-la. Rodolfo diz a Glória que é capitão em Motemor. Catarina parte para Lastrilha. Otávio pressiona Catarina a se casar com ele. E para mais detalhes da sua novela favorita, clique num desses vídeos na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!